Bem-vindo ao podcast do TORNE-SE UM PROGRAMADOR, seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento 99run.com, provas oficiais onde e quando quiser. Aí você começa a ver que você está começando a escalar, ou vai começar a escalar. Você vai ver que essa sua ideia lucrativa, que até então era um hobby, você só andava de skate e agora descobriu que além de andar de skate, você tem como ganhar dinheiro em ensinando outras pessoas a andar de skate também e vendendo acessórios de skate para aquela pessoa que também está na sua comunidade que você montou sendo resiliente, então você pode simplesmente começar a anotar todos os passos disso que você está fazendo, para que você possa arrumar um sucessor, ok? Para que você possa arrumar uma pessoa que faz a mesma coisa para você. Aí você entra num novo passo aqui, eu vou colocar o oitavo passo, o oitavo passo da delegação. Ou seja, o passo da delegação, você vai ter uma pessoa ou alguém que você vai pegar para mentorar. Você vai ser um mentor daquela pessoa, você vai engajar aquela pessoa e você vai treinar aquela pessoa para aquela pessoa ser tão bom quanto você, tá? E o que você vai fazer? Em forma disso, você vai remunerar essa pessoa com parte do dinheiro que você já está ganhando na parte lucrativa que você fez de transformar o seu hobby em um negócio, ok? Quando você faz isso, você começa a remunerar essa pessoa que você está delegando e ela começa a ganhar algo. Gente, isso é muito importante, muito importante. Para que você possa manter uma pessoa com você, ela tem que ganhar alguma coisa. Não acha? Tem muita gente, muita gente que veio aqui no Torno Seu Programador me perguntar, Danilo, eu só quero aprender. Não tem condições de você me passar um trabalho. Você não precisa me pagar nada. Eu só quero aprender com você. Você me ensina e não precisa me pagar. Gente, eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque não tem progressão. Se as pessoas não receber nada, elas param de fazer o que fazem. Elas precisam ter dinheiro. Elas precisam pagar as suas contas. Elas precisam sobreviver. Elas precisam sonhar. Então você que vai delegar, você precisa, nesse estágio, remunerar a pessoa que está com você.